bom dia boa tarde boa noite pessoal hoje dia 1º de julho para quem acompanha os vídeos da data o muro né banana na banana tem até um ninho de asa branca lá em cima do cacho lá vamos ver se consigo puxar daqui pra vocês verem em cima do cacho de banana a asa branca lá no meio das folhas lá agora falta fazer o portão lá para mim a mãe passar por lá de cá que ela passa por aquele buraco aí os pés de milho já tá quase na hora de comer as espigas e tá aí ó pessoal hoje a gente finalizou essa casinha aqui ó falta uma rasteia mas os pintinhos já tá aí dentro ó as botadeira era oito morreu uma acabou sete aqui tá as codornos mas em breve semana que vem já vai mudar desse lugar para outro lugar que estão muito grande para ela já estão tirando o filhote já vou selecionar agora separar as brancas das marronzinhas aqui já tem uns galo uns frangos dormindo aqui já que já tem que ter para recolher pessoal ó então galinha tá com google ali ó aquelas duas em cima lá o galão então a galinha chocando baixo acho que desçoar aqui ó embaixo pessoal lá embaixo lá vocês vai ver tem uns dormindo lá ó bem lá tem uma chocando tô fazendo um vídeo tá ali dormindo aí a mãe preocupada aqui ó aqui pessoal vou fazer um viver de periquito ó põe aí tá aqui eu vou fazer um viver de periquito ó sempre gostei de criar sempre gostei de criar aqui eu vou fazer o contrapiso em baixo vou ligar ali uma fossa onde a galinha tá ali ó a tampa da fossa então vou ligar a rede de esgoto ali para fazer a limpeza né manutenção semana que vem se Deus quiser a gente faz aqui vou aproveitar a casa aqui a parede aqui já e ali eu vou fazer uma alvenaria ou parede de madeira mesmo e aqui vou fazer a a porta ó aqui dentro pessoal ó era um banheiro antigo aqui a galinha bota aí ó ali é um ovo que na chocadeira não nasceu eu deixei pra ali e aqui tá uma galinha chocando com 14 ó então tem uma galinha aqui tem uma galinha chocando ali de baixo não sei com quanto ovo que não dá pra chegar lá e tem mais outra galinha chocando ali no ah a encerado que a mãe tava preocupada pros pintinhos não passarem frio aqui eu vou fechar pessoal ó vou fechar bem aqui e vou fazer uma garagem aqui onde eu tô pra guardar um carro aqui Deus preparou, tô com três carros lá na garagem e tenho que deixar um aqui aí aqui tem uma galinha chocando vai nascer essa semana e aqui dentro tá a chocadeira que eu não entendi era pra ter nascido as codorninha hoje mas esses ovos aqui era pra ter nascido hoje ó esses cinco aqui ó esses ovos aqui vai nascer quarta-feira e esses daqui vai nascer dia 12 aí tem aqui pro pochocar ó os ovos das codornas esses daqui foi recolhido hoje ó três ovos de codornas e três de galinha aqui tá os pintinhos né e as codornas durante 20 dias tem que ser assim eu acho que tem um morto ali ele tava doentinho coitado nasceu meio que um problema tava sofrendo mas é isso aí ó as codorninhas tão grandes ó as branquinhas ó tamanho dos pintinhos ó tá com nove dias hoje nove é amanhã faz dez isso mesmo nove dias hoje as galinhas horárias elas vêm comer eu gosto aqui gente eu gosto de mexer com o animal que tem pena aves né galinha passarinho é agora é o horário dos galos fazer a festa tem um em cima outro aqui o bicho fica doida esse tá com o globo também ele canta roco olha o outro crescendo aqui olha o tamanho dele ó esse é o gigante ó tem um ali ó vermelho esse aqui dois esse aqui três ó e esse aqui quatro quatro galos deu o globo nele pessoal tá cantando o roco tá com gripe mas já sarou também tá tá chegando no final só recuperar o a voz tem quatro galo na verdade três o quarto ali ele tá começando começando querer servir pra vinte e quatro galinhas aqui tá minha madeira aqui tá a madeira que tava lá embaixo é uma madeira fazer cadeadeira ó pranchão ó de setenta oitenta por quatro centímetros de espessura tem muita madeira aqui tá bem coberto aí aí falta um chapiscar pessoal esse pedaço de muro aí ó vamos ver se semana que vem a gente chapisca ele pra parte interna e a parte externa falta tudo mas devagarzinho a gente chega lá né eu quero cercar eu quero plantar mandioca plantar umas frutas aqui as galinhas não deixam nada só até elas aí elas comem tudo até o milho ó ficou só a parte de cima elas tão pulando pra comer a boneca agora mas é isso aí gente e a lua tá bonita lá ó é isso aí quem não for inscrito se inscreve pra ajudar o canal aí deixa o like e Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos